Você quer saber por que cada vez mais as pessoas compram no MD Supermercado? Você, compra aqui por quê? Porque é muito melhor. Olá, com licença, por que você compra aqui? Porque aqui é muito mais barato. Está confirmado, MD Supermercado, muito melhor, muito mais barato. Na tarde desta quarta-feira, dia 25, um crime ambiental foi registrado em Parelhas. Dois caminhões carregados de lenha nativa foram apreendidos pela guarnição da Polícia Ambiental, na Serra de Equador. Havia aproximadamente 17 metros de jurema e catingueira em cada um dos veículos e estavam sendo transportadas sem licença do Ibama. O corte e transporte desta vegetação é proibido. O delegado está resolvendo o problema, vai fazer um TCO. Esse caminhão, eu vou recolher ele para... Ele vai me dar um documento, entregando esse material, vou recolher ele para o papel de polícia. Amanhã, como é feriado em Caiacó, devido a uma feira da festa de Santana, aí na sexta-feira esses caminhões vão descer para o parte do Ibama, em Caiacó. Essa multa é um pouco pesada, né? É uma faixa de uns... Eu não sei informar você, se é o pessoal do Ibama quem faz, multa por metro de lenha. Aí cada caminhão contém 17 metros de lenha. A lenha que eles estão transportando é jurema e catingueira. Proibido. Inclusive, essa lenha vinha da Paraíba, seu DOF, aquele documento de transporte. De lenha que você pode transportar a lenha proibida, um DOF. Ele não tinha DOF. A lenha que seria destinada para uma cerâmica do município de Parelhas, foi retirada na Paraíba e estava sem a documentação necessária. Os caminhões também estavam com as documentações irregulares. Um dos motoristas disse que estava apenas fazendo o transporte. Depois vinha normal, aí encontrei-me lá. Tem equiparamento, tá mais errado, né? Mas só o motorista, tá ganhando frete, né? O cara da cerâmica é quem tem de vir desenrolar o município da lenha, né? Os veículos com o material foram levados para a DP de Parelhas e em seguida encaminhados para a sede do Ibama, em Caiacó.